Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Gameplay Pro Trazendo pra vocês hoje então a sucessora da Viper MK3 Essa aqui nada mais é que a Viper MK4 Parece uma Viper tunada né Algumas diferenças aí no seu projeto É uma nave bonitinha como a Viper Esteticamente é uma nave diferente Mas ela pra mim não serve como sucessora da MK3 Por vários detalhes pessoal Ela é uma nave que tem a manobrabilidade dela muito pior Mas quando eu falo muito pior É muito pior mesmo da sua antecessora Em questões de energia e tudo mais Ela é um pouquinho mais forte Ela tem a possibilidade de colocar algumas coisas a mais Sim O salto dela é de 19 anos luz Só que é uma nave Que é uma sucessora Só que é uma sucessora ruim É uma sucessora mal feita Feita nas coxas Como todas as naves que a gente tá vendo aí E sinceramente eu vi o feat dela Eu desanimei Eu desanimei com esse feat dela É uma aeronave que assim Não tem muito o que você fazer A manobrabilidade dele é horrorosa Horrorosa Eu mostro pra vocês aqui No shipyard Pra vocês verem A manobrabilidade da Viper MK3 Tá E... Tá vendo aí? Beleza Agora A manobrabilidade da MK4 É... É sem condição galera Ela perde aí Três... Três pontos aí Fácil Entendeu É difícil Uns dois pontos Ela tira aí Então assim Não é uma nave Perfeita Né Até a sua velocidade Ela é menor Não é tão Não é tão alta Então você vê que é uma Uma nave que sinceramente Eu nem sei porque eles lançaram essa nave Vamos dar uma olhada nela em combate Então Bom Vamos ver ela então No combate mesmo Propriamente dito Eu não tenho a manobrabilidade Legal Né Pra variar Nossa Ela é uma porcaria de nave Cara Não gostei dessa nave Não gostei dessa nave Não gostei dessa nave Ela tem uma manobrabilidade Ela tem uma manobrabilidade melhor Ela tem uma manobrabilidade melhor Do que a Viper MK3 Né E... E... Essa nave aqui Ela é pior Que a... Que a... MK3 Então... Ela é uma manobrabilidade melhor Ela é uma manobrabilidade melhor Ela é uma manobrabilidade melhor Então galera, vamos fazer as considerações finais então dessa nave aqui. Realmente é mais uma nave, mais uma porcaria lançada pela Frontier, né? Ela não tem propósito nenhum essa bosta dessa nave aí, tem naves muito melhores do que ela, né? E sinceramente, cara, eu não sei o que esses caras estão fazendo da vida não com uma nave, um tijolo dessa aí, né? Que tem uma manobrabilidade ruim, né? E sinceramente, é uma sucessora lixo da Viper, eu prefiro 100 mil vezes a Viper. Beleza galera? Um abraço pra vocês e até mais.